Sua cara você não esqueceu Gente tão mal, sinto tão mal Tá na sua cara você não esqueceu Outros corpos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros corpos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar aqui o que vai acontecer ou nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o peso não acaba Eu me enxergo, linda de uma vez Não te honra a palavra Libre onde desaparece, escolha de perder Não me deixe, só feche o chefe de você Pela sua dúvida, não tem mais fácil de esquecer Você vai doer, já que esporte eu não vou Eu tô pensando em você Uma música, uma maneira, hoje eu vou gravar Sinceramente eu vou dançar Se foi você que errou Onde é que eu disse que vou roubar Eu tô pensando em você Uma música, uma maneira, hoje eu vou gravar Sinceramente eu vou dançar Se foi você que errou Onde é que eu disse que vou roubar Onde é que eu disse que vou roubar Onde é que eu disse que vou roubar Me deixe, só feche o chefe de você Eu odeio, eu disse que não aconteceu nada Foi você! Era docevago! Foi uma mulher na cima. Louve meu carro! Sinceramente, eu vou cansar! Se foi você que meê. Tira lençola! Foi você! Foi um dos carros! Foi uma mulher na cima. Louve meu carro! Sinceramente, eu tô cansado! Se foi você que meê. Louve meu carro e te sinto poupar.